Deu, deu, deu uma borrula. Ah, deu, deu. Nossa, antes de entrar no palco eu tava palpitando, coraçãozinho, meu Deus. Mas aí, depois que eu entrei, é aquele velho clichê, né? Depois que você pisa no palco, mano, é só alegria, assim. E foi muito inesquecível, foi uma oportunidade muito foda que o Projota me deu, assim, que a galera do Rock. Ele já teve com a gente aqui. Essa menina aí fez rima com ele. É mesmo? Juro, cara. Foi sensacional. Ele é do freestyle pesado, né? Ele é muito bom, improvisador. Nossa, ele é muito bom. Ele é muito bom, mano. E aí foi, mano, foi muito inesquecível, assim. Foi, pô, talvez a maior multidão, assim, que eu já toquei na minha vida. Nem sei quantas pessoas tinham, mas era um marzão infinito de gente. E é verdade que lá em Portugal, a galera lá gosta da música brasileira, né? Muito, muito. Eu ouvi num vídeo do Vitor Klee. Sim. Mano, eles... A forma como eles consomem Brasil é muito doido, porque eles ouvem muito mais música brasileira do que a música deles lá, de fato. Ai, caramba. Os artistas brasileiros são muito mais... Tipo, tem muito mais peso lá, são muito mais famosos lá. Tipo, a galera ouve muito mais Brasil lá do que os próprios artistas de lá. Eu tava até trocando essa ideia com a Agir também, que é um grande artista de lá. Agir. Você já fez parceria com ele, velho? Sim, exato. Mas que bom! Exatamente. Quando eu tava em Cuiabá, uma outra emissora lá tocava. Eu lembro. Mas que bom! Eu amo essa música, mano. Então, eu tava trocando ideia com a Agir ontem mesmo, antes de vir embora, no almoço. E aí ele tava falando isso, que eles tão buscando fortalecer a cena deles lá mesmo, a cultura deles de lá, musical, porque eles têm essa parada de consumir muito o Brasil. Parece que eles não... Acho que eles não... Não sei, não desenvolveram tanto culturalmente a música popular deles lá, talvez. A não ser o Fado, né? Que é muito famoso, mas é um lado mais erudito, assim, da coisa. Tipo, música mais pop, mais nova, assim, tipo, parece que eles não têm muito, assim, o Agir comentou. E eles comem muito o Brasil. Não só música, novela. Tudo brasileiro, eles sabem de tudo que tá acontecendo aqui, assim. É muito foda. E a música deles lá é mais conservadora, parece, né? Mais fechadona, assim. É, eles têm... Acho que a nossa tem mais um gingado brasileiro. Sim, eles culturalmente são mais, assim, né? Mas acho que mais fechadões. Mas, por um lado, assim, porque por outro lado eles foram bem receptivos, carinhosos comigo, público, assim. Foi muito... Me abraçou muito, assim. Os shows foram muito incríveis. E você conseguiu aproveitar, assim, de viagem mesmo? Mano, consegui. Pior que eu consegui. Comeu bastante? Passar a gente de Belém? Muito, muito. Tá maluco. Nossa, comi muito, muito. Que delícia. Voltei até meu... Pô! Molíssimo. Obrigado.